E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Dragon, o vídeo de hoje tá topzinha, mas porque hoje vai ter o X1 dos dragões, rapaziada Você já viu o X1 dos sharks e agora vai ser o X1 dos dragon, rapaziada, e eu vou começar com esse monstro aqui, ó Umbra versus, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Electrosa, moleque Vai ser couro, couro vai comer aqui, vai ser 4 minutinhos de alegria pra cada um Já vamos começar a brincadeira aqui, eu não equipei eles com nada, tá rapaziada Aí aqui tem as classificações aqui, ó, subiu de lugar, beleza, vamos coletar as recompensas aqui De boa aí, ó, 1.500 moedas, show de bola, tá maneiro Vamos que vamos, galera, vamos que vamos, depois eu vejo essa parada aqui, vamos com tudo pra cá, a parada que vai ser louca O X1 dos dragons, mané, caraca, X1 dos dragões, mano, vai ser topzinha demais Vamos lá, galera, começou aí, marcou o tempo, galera, marcou o tempo Eu quero ver qual vai ser o mais brabo, cara, vou tirar o print aqui no final da parada Eu vou tá deixando aí pra vocês aí a parada aqui insana, moleque A parada aqui tá insana, eu vou tá deixando pra vocês no final aí Vocês decidirem qual dos dois for melhor, malandro E o que vocês acharam melhor um, o que vocês acharam melhor outro Já tomo com 19 segundos aí Ô, Electrosa, hein, rapaz, queima todo mundo, hein, galera Queima, queima, queima geral, galera, queima geral Eu não tenho um caminho certo pelo mapa, tá, galera Eu vou do jeito que eu tiver aqui na mente, aqui na hora, aqui, ó Queimei já ele, malandro, queimei já ele aqui com força, com violência aqui Porque a gente aqui, ih, rapaz, febrona de ouro, galera Febrona é de raio, malandro Mega raio incandescente aí, moleque Queima todo mundo, tuba, queima esses putinha aí todinho, galera Queima as formiguinhas Ô, moleque, geninha, show de bola 51 segundos, pega aí, ó, ouro Pega a bruxinha, né, galera, pega a bruxinha aí Rapaz Queimei ele Não queimei ele, não, ele saiu da gaiola ali Beleza, pegamos o urubu rei aí, ó, rapaziada Pegamos o urubu rei Boa, garoto, boa Queima todo mundo, galera Queima todo mundo aí, ó, pega aí, geral Vambora, tuba, vambora Ih, moleque, que loucura total é essa, parceiro Pega essa bruxa, não, é bruxa não, é o goblezinho ali, hein Pega todo mundo, ele queima todo mundo aqui, né, galera Eu deixei todos eles iguais, tá, galera Deixei ele sem aquelas paradinhas lá Ih, peguei, ó, ó, febre, ó, elétrico, né Febre elétrica, negócio assim, moleque Febre elétrica aqui, ó, desce tudo aí Tudo a missão cumprida, vou deixar de barriga Ih, opa, até aquele robôzinho ali Ele não destrói, malandro Até aquele robôzinho ali não destrói, moleque Que isso, malandro, que que isso Ah, caraca, de novo, malandro aí Não sei não, hein Não sei não, será que o Umbra vai sapecar elétrica, cara Vamos lá, vamos ver Ó, vamos ver, vamos subir aqui Eu perdi muito tempo aqui, ó, queimei a bruxa, hein, galera Tá aquele raio nela, malandro Dei uma chocada nela, violenta, ó Pega aí todo mundo aí, ó, show de bola Dois minutos, rapaz Dois minutos, beleza, show de bola Pontuação não tá muito alta, né Pega esse putinho aqui, rapaziada Pega ele Vambora, moleque, vambora Caraca, esses duelos estão curtindo demais, cara Estão curtindo demais E eu tenho certeza que vocês também estão curtindo Pelos feedbacks de vocês aí, cara Os vídeos pegando bastante views Beleza, cara, e a gente pegar Pensei que a gente não queimava bruxa, né, galera Pensei que a gente não queimava bruxa aí Beleza, show de bola Vambora, tuba, vambora Vamos meter o pé daqui, galera Dois minutos e trinta Vamos meter o pé daqui Que a gente vai embora daqui, cara Vamos embora, vamos passar direto aqui, ó Mais essa bruxinha aqui Pega essa outra bruxinha aqui Pega os cavalinhos aqui de boa Vambora, Electrosa Vambora Sobe aqui, molecada Ih, entrei no bagulho aqui sem saída, malandro Entrei no bagulho aqui sem saída aqui, ó Vamos voltar aqui porque aqui é complicado Vamos ter que subir, galera Vamos ter que subir aqui, ó Que tem uma passagemzinha aqui Eu sei que tem uma passagemzinha aqui em cima aqui Peguei um Dragonzort, galera Peguei um Dragonzort Vamos pegar esse putinho aqui no chão, galera Tá atacando flecha na gente Vai morrer Tá atacando flecha na gente Vai morrer, parceiro Vambora Vamos lá Pega aí o dragãozão bolado Vamos lá Leão dragão, né, galera Acho que esse daí mesmo se fala E vambora, cara Vambora 3 e 17 aí, ó Beleza Show de bola E vamos ver como é que vai ficar Ih, caraca Quase, moleque Tuba ia morrer Tuba ia morrer Peguei ele, né, safado Peguei, né, safado Vai querer esculachar o Tuba Tá louco? Vambora aí, ó Pega tudo, Tuba Pega tudo aí, ó 34 segundos, galera 3 e 34 Explode essas bombinhas aí, ó Explode Isso aqui a gente pega, né, galera Isso aqui a gente pega aqui, ó Mais uma febrinha aqui Pra gente destruir todo mundo aqui Que tem direito aqui, ó Vambora Boa, garoto Boa Isso, molecada 400 pontos aí Não se te fez muito no ponto Mas tá maneiro, tá, galera Mas tá maneiro A pontuação não fez muito aí Show de bola Beleza Pega aí, ó Boa, garoto Cabou e a gente morreu na hora Malandro Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, rapaziada Vamos ver Porque foi sinistro, moleque Foi sinistro aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pontuação obtida aqui Beleza Aí tem a outra paradinha ali, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver como realmente ficou aqui Beleza Tá pedindo, ó Show, show de bola Tá vendo aí, rapaziada Vai deixar nos comentários de vocês aí, ó Ó Pontuação aí 439 Novo recorde Beleza Aí, ficamos entre 30 e alguma coisa ali Vocês viram aí como é que ficou, né, galera Vocês deixam nos comentários o que vocês acharam dessa parada aí Beleza Agora eu vou com o Umbra, galera Agora eu vou com o Umbra aqui, ó E vambora, cara Vamos botar um jogar aqui rapidão aqui, ó Confira as recompensas aí, ó Show Ouvão roxo Ouvão roxo Vamos ver qual mascote que vai vir aí pra gente aí Ih, rapá Vem o mascote comum aqui Mais moedas Beleza Vem outro Outro ovo, malandro Que que é isso, moleque? Vamos lá Vamos ver aqui, rapaziada Vamos ver aqui Opa Vai vir moeda aí, né, galera Vai vir moeda pro papai Show de bola Um, rapá Ovo 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 Diferente, galera, ó Um ovo melhorado aqui, ó Opa Mascote Vem moeda A gente já tem Beleza 10 mil moedas aí Caraca Olha isso aqui, malandro Olha esse ovo aqui, cara Um mascote raro garantido Será que a gente tem? Ó E a gente já tem, galera A gente já tem aqui, ó Mascote raro aqui Vambora, galera Vambora pra gameplay aqui Vamos ver se o couro vai comer A cobra vai fumar E vamos com tudo, rapaziada Vambora Agora é o ubra, cara 4 minutinhos com o ubra aqui Eu quero ver como é que a gente vai se sair aqui, hein Deixa nos comentários aí Que que vocês acham Caraca, o ubra é muito grande, cara Vai dar não, vai dar não O ubra é o ubra do mal, malandro O ubra é o do mal Caraca, a velocidade do puto, malandro A velocidade do menino, galera Ih, parceiro Pega tudo, caraca Que isso, malandro Bichinho é nervoso, malandro Eu tô acostumado a jogar no emulador, cara No emulador ele trava pra caraca Aí, ó Agora eu tô aqui no PC Aqui fazendo a brincadeira Aqui, show, hein, galera Ó Ih, olha lá Ih, olha lá Vai morrer, seu puto Vai morrer Tá querendo me atirar De parada Vambora, galera Vambora Ih, pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Vamos lá Pega aí Não pega o drag Ah, isso aqui a gente tem que pegar Deixa eu passar, não Ih, tá Ih, olha lá Não pega ele, não Pega Ah, pega Ah, tá Perde um tempinho aqui Mas tá maneiro, tá valioso Vambora Vai direto, galera Pega esse urubu aqui Show de bola Pega todo mundo aqui, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Acredito no ubra, hein, galera Acredito no ubra Cada um com suas habilidades diferentes, tá Pega aí a letrinha aí Show Bafão quente, galera Bafão quente aí, ó Ih, moleque Só na pontuação nós já destruímos, cara Só na pontuação aqui nós já destruímos geral Sem comparação, parceiro O ubra é do mal, parceiro Que isso, hein Pega Pega aí Pega geral Vambora, moleque Vambora Pega a pimentinha aqui, galera Pega a pimentinha Quatro minutos, entendeu Um minuto e quinze aqui Eu já passei na pontuação aqui Beleza Show, show de bola Pega Pega todo mundo que o curu vai comer Desce aqui, tuba Desce aqui com o ubra aqui Que, ó, ó Tá fumando Mas ele tinha que ter um poder especial, né, cara Tinha que ter um poder especial ele aqui, ó Jair, molezinha, malandro Cês viram isso? Molezinha que a gente destruiu ali, ó Beleza Show, show de bola A vida do ubra é bem maior, né, cara Bem maior Vambora Ih, destruiu ali Mas nem quero saber dele Nem quero saber Ih, olha lá Ah, é safado Beleza Vambora, vambora Pega aí, ó Ih, moleque Pega geral Bafão quente, parceiro Bafão quente aí, ó Show Show de bola Ih, cada um com seus poderes do mal aqui, malandro Ó, rapaziada Pega esse dragão aqui, safado Pega esse dragão aqui, safado aqui Vamos pegando todo mundo aí, ó, rapaziada Pega o teu dragãozinho aqui, safadinho aqui Beleza Show de bola Deixa aí nos comentários Se já tem diferença aqui entre os dois, malandro Tem muita diferença Ih, ó, cai na bomba aqui Essa bomba aqui não dá não, hein Ih, moleque Cadê? Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Essa rebomba aqui A gente vai morrer? Será? Porra Já tá começando a pelar o jogo, malandro? Já tá começando a pelar o jogo? Que isso, moleque Pega todo mundo aí, ó Explodir Caraca Venenoso que o tuba foi agora Sapequei ele bonito, hein, galera Sapequei ele bonito Ih Passei igual uma flecha, malandro Pega aí, ó Boa, caraca Ih, já era, galera Caraca, malandro Tá roubando pro Ubra perder, galera Tá roubando pro Ubra Pô, pensei que ia pegar aqui A paradinha aqui, ó Vambora, vambora, vambora Ih, vou morrer, galera Vou morrer Caraca, não morri Caralho, morri na bomba, galera Vambora Mas a geminha aqui Não tem jeito, galera Não tem jeito Caraca, rapaziada Que apelação, hein Eu não gostei dessa apelação, não, hein Tô apelando Caraca, as bombas todinhas gigantes aqui, ó Pro Ubra Que isso, hein Desce aí, tuba Desce aí, ó Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa, boa Você mostrou que é bravo Você mostrou que é o campeão Tá maneiro Apesar que eu não tenho todos os dragões, né, galera Isso daí me afeta A fazer um Uma parada mais insana, né, cara Vou ter que fazer com os dragões que eu tenho Esse x1 aí Bolado, malandro Bolado Beleza, show 3 e 30 aí, rapaz Aí não dá, né, galera Aí não dá Brincamos aqui, cara Brincamos com o Umbra Caraca, o Umbra é boladão mesmo O bicho é carne de pescoço É bonitão, né Vambora, galera Vambora Pega aí, ó Boa, pega a idade aí 44 Tá acabando, galera Tá acabando aqui, ó Vão por cima aqui Ihhh Hihihi Show 54, galera 55 Peguei geral aqui Beleza, beleza, beleza Vambora aqui, ó Show Cabou, galera Acabou Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Sai da partida aqui Vambora Sai da rodada, galera Sai da rodada e vamos ver Como que ficou essa brincadeira, galera Olha isso Pontuação Disparado Ouro Ih, não tem jeito, galera Não tem jeito O Umbra É o dragão mais poderoso Nesse duelo, tá É o dragão mais poderoso Nesse duelo aí Toma em oitado Tá vendo? Por aí você tira Então, rapaziada Brota aquele like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa os comentários de vocês O que vocês acharam Toma um abração Fui Tchau 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 Tchau